Fala galera, bem-vindos a mais um episódio da Jet Lounge. Eu sou o Janu Gagliardi e eu sou o João Cairala. Hoje a gente vai mostrar pra vocês a saída do Cisne Branco aqui, que vai ter uma competição de vela. É a Regata Santos Rio, a edição 70, não sei falar isso em ordem, como é que fala? 70ª edição da Regata Santos Rio, tem quase 70 veleiros na água e é óbvio que a gente vai filmar pra vocês. E a gente vai prestigiar agora, então roda a vinheta, vamos pra lá. Ó galera, estamos saindo aqui do Canal da Marina. Será que, quem conhece o Porto de Santos, será que tem veleiro ou não? A gente vai até lá conferir que o Cisne Branco, veleirão, navio da Marinha do Brasil, está aí com uma bandeira do Brasil enorme. Então, vamos mostrar pra vocês. Olha só, já na saída do canal, um monte de veleiro. Será que tem veleiro ou não? E aí, João? Cadê a circulação perfilada aí, comandante? É, eu vi. Está com o pessoal do Grael. Boa regata aí, pessoal. Aqui é a apresentação dos veleiros. Temos mais um bom fim também, um outro barco de escola. É como se fosse uma passarela, que eles vão apresentando todos os barcos que vão participar da regata. Vem aí fazer uma travessia. Boa regata pra vocês, hein. O pessoal está com o som lá, ó. Tem as boias aqui do Yacht Club, ó. O pessoal está preparado, a gente tem o comandante André Frentas, o seu imediato Jeperson e sua tripulação, toda aprovada. Vamos lá. Maltios, grande velho, Maltios. Eles estão passando o túnel daqui na frente, ainda... Todo mundo entende, Preto aí. Vamos lá, para fazer esse contraste que encaixa aí, ó. Uma saudação do público aí, todo mundo mandando um abraço para eles. Ai, que legal. Boa regata pra vocês, meus ventos. Primeiro de ventos. Boa regata. Primeiro máximo de Niterói do comandante Halk. Boa regata pra vocês. 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 Olha galera, isso é um trimaran. Quero deixar claro pra vocês que eu não sou um bom entendedor. A gente tem um cliente que veleja a competição, então ele me deu umas dicas. Isso é um trimaran. Olha que da hora isso. Olha a largura do negócio. Boa regata pra vocês. Boa regata pra vocês. Boa regata pra vocês. É um veleiro que a cada lado tem mais boia, sei lá o que fala. Não é um catamarã, né? É um veleiro que se tornou um trimaran. Olha o que tem de veleiro. A gente tá se enfiando aqui no meio, né? Vamos ver hoje. Fala que a tribo do jet do veleiro lucidão. Eu vou devagar respeitando. Eu vou devagar respeitando. O veleiro do Jorge lá, o nosso cliente tá lá embaixo. É óbvio que a gente vai mostrar pra vocês. Galera, o famoso bravo. O veleiro do Jorge aí, o nosso cliente. Olha que legal. E agora o barco de época aqui, o barco clássico é a Ventura. Vocês podem ver que esse barco é tão antigo. Ali não faz tudo. Galera, olha isso, que top. É um 50 pés, acredito, que é um veleiro francês, pelo Nike. Olha que coisa linda. Você mora no negócio dele. São Sebastião. Isso aqui, ó. De novo, não manjo tanto, tá? Mas pelo que me falaram, isso daqui é tipo a F1 dos veleiros aí, ó. Anda pra caramba. O veleiro do Jorge, com o pessoal do Grael, ex-alunos do projeto Grael. Olha que bonito, ó. Jorge Verdasco, nosso cliente, que é o pai do Rafa, que vocês viram o episódio aí. Boa sorte. Vou chegar perto agora do cisne branco e do rebocador ali. Olha que legal a farra que eles estão fazendo ali. Olha que legal, galera. Saudando o pessoal da vela. E olha quem tá ali embaixo. Vamos até lá, óbvio, filmar de perto pra vocês. O cisne branco. Vocês vão ver que é bonito isso. Olha que lindo isso aqui. É ou não é demais isso daí? Dá uma olhada. Olha, pra quem gosta, isso daqui é sensacional. Pra quem não conhece a história do cisne branco, a gente vai deixar uma descrição aí pra vocês acompanharem. Um videozinho, inclusive, com um hino que vocês devem ter ouvido no colégio quando era novo. Ou, né, pra quem é mais novo, provavelmente não. Mas, na nossa idade, a gente ia ouvir alguns hinos pela manhã, juramento da bandeira. Enfim, um deles era o hino do cisne branco. Dá uma olhada, que legal. Olha o blogueirinho ali, ó. Olha o blogueirinho, olha o blogueirinho. Olha que top. Vou virar pra vocês verem. Pra nós, que é do mar, isso é um ícone, né, galera? Olha o tamanho da criança. Eu vou passar de perto pra vocês verem. Muito top. Cisne branco. Faria do Brasil. Olha o tamanho da bandeira do Brasil. Olha isso. Galera, vocês não têm noção o que é imenso isso aqui. Se vocês querem que eu dê um chute, eu daria um chute pra vocês. Mais ou menos, 150 pés. Pessoal dando tchau lá. Vou desviar aqui pra não... Estão, avante. Vou passar pro trânsito. Vou passar bem perto de vocês verem. Olha que coisa mais top. Olha aí, pessoal. Tamanho da criança. Tô com uma câmera que ela abre o ângulo pra vocês poderem ver ele. Tô pertinho, ó. E aí, meninas? Tá cantando o hino do Cisne Branco? Eu tô até essa parte. Cisne Branco, uma de chuva. Bonito, né? Hã? Bonito, né? Maravilhoso. Olha ele lá. Agora começou a regata. A gente não pode ficar muito perto. A gente pode chegar um pouquinho mais perto. Mas olha lá. Todos eles indo pra lá, né? Olha que demais. E aí? E aí? Chegaram? E aí, tudo bem? Meu, que animal. Olha quanta vela na água, mano. Muito top, né? Olha, galera. É o momento crucial da largada. Tem uma boia ali embaixo, ó. O veleiro Rudá, aqui no meio, na esquerda. Não consigo ver aqui o Crioula. Crioula Tip. Red Nose. Parece que eles vão cruzar a boia. A boia tá ali, ó. Estão ouvindo todos nos sentidos aqui. Agora teve a largada. Esse barco ali, ó. Esse barco ali, ó. O pessoal que tá filmando. Vou de novo nos líderes pra vocês verem. Aqui é o barco da mídia. Aqui são os líderes. Essa boia era bom pra gente treinar, né, galera? Que da hora, pra fazer uns treininhos. Uns jet test com umas curvas. Maestrale. Malungo. Bonito de ver. Os velerão tudo adernado, ó. Você só escuta o barulho deles. Olha lá. Estão indo tudo sentido ao Rio de Janeiro. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ainda está sendo muito divertido, né? Porque a regata continua. Ela tem previsão de finalizar no domingo, né? No Rio de Janeiro. Então, essa foi a largada. Espero que vocês tenham gostado. Né, Joãozinho? É isso aí, galera. Tá muito divertido. Energia maravilhosa. Cisne branco aí. Tiramos várias fotos. Espero que vocês tenham curtido. E até a próxima. Beijo no coração de vocês. É isso aí. Beijo. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho